Sou ministro evangélico e juiz de direito aposentado Eu não vou falar recentemente porque eu já estou sem cabelo igual o pastor também Mas foi bom que eu não tenha feito as minhas perguntas Porque na minha ótica elas já foram respondidas Eu perguntei, número um, o Brasil tem gente? Vossa Excelência já disse que tem Dois, qual a sua receita? Vossa Excelência já deixou também Talvez possa até... Receita Para salvar o Brasil? Para que o Brasil vá bem Agora eu quero aproveitar, já que estou com o microfone na mão E dificilmente vai ter alguém aqui para tomar de mim Eu quero dizer o seguinte, deputado e pastor Eu tinha 24 anos de idade Quando se instalou no Brasil a revolução militar Que para nós, para nós que andávamos direito Para nós que éramos do bem Foi a salvação do Brasil Nós vivíamos um estado de coisas como estão hoje Incendiar ônibus, invadir prédios e tal Porque o social comunismo estava se preparando para ganhar o poder do Brasil Hoje com o poder nas mãos eles foram mais além Puseram bem mais arê no caminhãozinho deles Mas eu me lembro que o regime militar Que me dá arrepios quando alguém fala de revolução militar Não foi uma ditadura militar Foi um regime que restaurou o Brasil A ordem e o progresso Apontados pela nossa bandeira tão querida Nós tivemos progresso, tivemos ordem Então nós que não assaltávamos bancos Nós que não éramos terroristas Nós que não invadíamos propriedades privadas nem públicas Nós tínhamos todos os nossos direitos Eu me lembro muito bem Nós tínhamos mil pessoas numa chácara Numa praça E nessa praça, um fusca Ele era vendido cinco vezes na semana Todos ganhavam e ninguém fazia nada Então tinha tempo para o brasileiro ter vigerçado Para ele se conturbar Para ele criticar Para ele invadir, etc A revolução militar O regime militar Trouxe pra nós serenidade Se Dilma e companhia Foram caçados E foram Eles dizem torturados Mas tem gente que passou por lá e não foi Mas eles foram pra cadeia Porque eles não estavam Na mão de direção Estavam na contramão da história E foi a salvação do Brasil Hoje eu vejo que Deus já está Tomando providências Para nos libertar de novo Naquela época Pastor Everaldo O senhor era bem mais moço do que eu Mas nós estávamos numa campanha E o apóstolo Sérgio Paulo Colocou a nossa igreja em campanha Em todas as nossas regiões Nós oramos pela nossa pátria E naquela época Nós oramos A irmã E uma irmã Que faleceu há poucos anos Nossa amiga Colega da minha esposa Enfermelha Ela teve uma visão De que lá em Pernambuco O mapa do Brasil Começou uma linha vermelha Passando aqui pelo Aqui pelo nordeste E foi Passou pelo sul Subiu pelo Pelo sul-oeste Norte Quando foi fechando Lá em Pernambuco Apareceu um dedo Um dedo E impediu Que aquele círculo vermelho Se fechasse Aquilo foi o dedo de Deus Porque A revolução militar Veio E o Brasil foi salvo Agora O dedo de Deus Está agindo Dilma Rousseff Está afastada Temporariamente Mas eu creio Que o será Indefinitivo E tem orado Para que todos Os chefes Dos poderes Da república Na maioria Índios Sejam como ministros De Deus Servos de Deus Obrigados a fazer A vontade de Deus Para a libertação Do Brasil Desse julgo social Comunista Que é Satânico Diabólico Diabólico Demoníaco Maligno E tem trazido Muitos malefícios Para o Brasil E eu peço ao senhor Que faça cessar A influência maléfica De Lula e Dilma Porque o lugar deles A mim me parece Enquanto eles não se converterem Será Na cadeia Eu que já posso ir embora Vou dormir em paz É porque essas pessoas Com essa idade É que os A garotada tem que conversar Essa Essa Doutrinação Nas escolas Eles fazem Em causa própria Se falávamos um pouquinho Daquele período O 64 Não começou em 64 Começou mais Para valer em 61 Quando o pessoal Do PC do B Mandava a garotada deles Universitários Alguns Estudar na Academia Militar de Pequim Imagine como era A ditadura Naquele momento Da China Comunista Um país que Matou dezenas De milhões De inocentes Na sua foice E martelo Antes do março 64 Todo mundo Queria sair do João Lula Basicamente A igreja católica Era muito forte Os padres Pregavam Apertamente Pedindo aí A intercessão divina Para que Fosse afastado O João Lula Ao abrir também Os empresários Os agricultores Toda a mídia Toda a imprensa Basta aí Lá na cama Quando começa a esquentar Vamos na biblioteca Você vai ver os jornais Todos naquela época E as mulheres Nas ruas Na marcha De negros na família E aconteceu Não 31 de março Mas 2 de abril De 64 Quando o Dilma Foi caçado Pelo Concur Quando o João Lula Foi caçado Pelo Congresso Nacional E dia 11 De acordo Com a Constituição De 46 Elegeram O Marechal Castelo Branco Presidente da República Inclusive O Luiz Guimarães Voltanete E ele tomou posse Dia 15 De abril De 64 E daí A luta armada Veio em meia-meia Começou com a bomba De um cotidinho Do Arápis Bomba Lá matou Um bom mirante Um jornalista Carro bomba Que matou Recruito em São Paulo Na VAR Palmares E Dilma Lucef Execução A coronhada De um colega Da então Força Pública De São Paulo Nas matas Do Rio Ribeiro A garota De 23 anos de idade Eu estava lá Porque eu sou de lá Por coincidência Conheci Rubens Paiva Com 10 anos de idade A base de guerrilha Do Lamaca Foi vizinha A fazenda Da família De Rubens Paiva Não foi por coincidência Não, excelência Não foi por coincidência Quando Pinochet Tomou o Chile Em 73 Lá existiam Mais de 30 mil Cubanos Hoje nós temos 14 mil Aqui Que nós sabemos Será que Esse pessoal Que Por enquanto Não saiu do poder ainda Caso se confirme A saída Da Dilma Agora em agosto Eles Vão Se recolher Ou pode Lançar O Brasil Numa aventura Como fizeram A partir de 1966 Daí Nós precisaríamos De muitos homens Brilhantes Para Solucionar o caso Por que Rotularam O coronel Brilhante Usa De torturador Que foi a primeira Pessoa que o chamou De torturador Foi Betty Mendes Que integrava Alvaro Palmares De Dilma Rousseff De Lamarca Essas pessoas Nunca tiveram Qualquer amor Com a democracia Com a liberdade Com o bem estar Do próximo Ali é apenas Poder Pelo poder Tudo vale Tudo pode